Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira. Há pouco mais de dois meses do primeiro turno das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 44% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro aparece com 33%. Eu sou Gilson Garré Jr., repórter aqui da Exame, e no vídeo de hoje eu te mostro os principais números da pesquisa Exame IDEA, divulgada nesta quinta-feira, dia 21 de julho. Em comparação com a última pesquisa feita em junho, os números oscilaram dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Apesar dessa variação, quem teve uma queda maior no limite da margem de erro foi o presidente Jair Bolsonaro saindo de 36% ao mês para 33% agora. Lula perdeu um ponto percentual. Nessa pesquisa, Ciro Gomes tem 8% e Simone Tebet 4%. André Janones fez 2%. Os demais nomes testados pontuaram 1% ou ficaram abaixo desse valor. Todos os números são de uma pergunta estimulada, com os nomes apresentados em formato de lista. Maurício Moura, fundador do IDEA, avalia que ainda é cedo para perceber os reflexos da PEC dos Benefícios aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional. Segundo ele, nos próximos meses podemos perceber algumas mudanças na avaliação e intenção de voto do presidente Bolsonaro. Para esta pesquisa, foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 15 e 20 de julho. Todos os números mais detalhados estão na descrição deste vídeo. Se você quer acompanhar as principais notícias sobre as eleições, economia e negócios, curta este vídeo e se inscreve aqui no canal do Exame. Até uma próxima!